Não perca a oportunidade, adore. Igreja, nesta noite não fique de boca fechada, braços encruzados, preocupados com alguma coisa, mas abra bem a tua boca, levante as mãos para o céu e adore. Aleluia! Através da tua adoração, ele abre portas, fecha a cova, exalta o humilde e abate o exaltado. Vai na frente como general de guerra, quebrando os laços, derrubando as barreiras e nos dando vitória. Aleluia! E hoje aqui, Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Nesses oito anos de banda xalom, queremos engrandecer o nosso Deus, porque através da nossa adoração, o poder de Deus tem se manifestado. Em cada batida de tambor, tampurins, tibau, ao som dos afroxéis, dos pandeiros, agogôs, gansais, dos triângulos, das pandeiroas, dos recorrecos, das barcurinhas, do atabaque e dos chocalhos, o poder de Deus tem se manifestado através de cada componente deste grupo, que tem persistido em escolher e adorar ao rei dos reis. Aleluia! Veremos a entrada da banda xalom, que este ano nos falta uma componente, que partiu nos deixando com muitas saudades. Aleluia! A componente é esta, que sempre esteve disposta a adorar a Deus com seu instrumento e com muita alegria o tocava. Sempre esteve presente nos altos e baixos desta banda, nos ajudando e cooperando na obra do Senhor. Nesta noite, queremos homenagear a nossa saudosa irmã, Elizabeth Amorim, que está sendo representada por sua filha, Elizabeth Amorim, que entrará com o escudo da banda xalom. Adoramos, pois, adoramos, pois a Deus, pois cremos, nós cremos que a nossa irmã está ao lado do Pai. Adoremos, pois a Deus, que vive e reina para todos sempre. Amém? Glória a Deus! Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Amém? Amém? Rei dos reis e senhores, nosso viver. Rei dos reis e senhores, te entregamos, nosso viver. Foi que eu nasci, ó Rei, meu prazer é te louvar, meu prazer é te louvar, meu prazer é te louvar. Meu prazer é te louvar, 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 meu prazer é te Meu prazer é estar nos atos do Senhor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde flui o amor Meu prazer é viver na casa de Deus Onde flui o amor Aleluia Mas muito espiritual, significante Pra glória do nome do Senhor, amém? E quantos querem ficar de pé pra que nós oremos ao Senhor Consagrando este fardamento Que a gente sabe, a gente que está à frente A gente sabe das dificuldades Pra aquisição nesses dias tão difíceis Mas o Senhor é o dono da prata, é o dono do ouro E tenha se abençoado com as servas Para que estivessem, estejam nesta noite Todas fardadas Para a glória do nome do Senhor nosso Deus Quero convidar o nosso pastor presidente, nosso pastor titular Pra orar consagrando este fardamento em nome de Jesus Quem pode agradecer a Deus Quem pode louvor a Deus Quem pode louvor a Deus por este ato Os que estão alegres por esta farda Que Deus deu a esta linda farda Diga amém Estamos todos alegres na presença de Deus Porque nada nós temos que Deus não der Oramos, maravilhoso Deus Nosso Pai Aqui está esta farda Maravilhosa O qual consagremos Para o teu trabalho nesta noite Pois hoje, Senhor Estamos completando a data E como está completando essa data Este vocal Está maravilhosamente Fardado com a cor do Brasil Portanto, amestou a todos nós Estamos no primeiro e último lugar Em nome do Senhor Jesus Nós pedimos Hoje e sempre Amém Tem mulher no pandeiro Tem mulher no surdão Tem mulher no afroché E no abogô Mulher na macorinha E na minha lua E na minha lua Onde você chegar Pode ver que eu vorá Uma mulher adorando Onde você chegar Pode ver que eu vorá Uma mulher adorando Aonde estão as mulheres que a cantar Onde vai demorar 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 Aonde vai demorar Glória, glória Glória, glória Glória, glória Aleluia! Aleluia! Ei, mulher, que pode beijo, Ei, mulher, que pode beijo, Ei, mulher, que pode beijo, Mulher na lagoa divina, Mulher na lua, Pode beijo, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ninguém pode o deter Mas o varão de guerra Já foi o amor de Deus Se foi o amor da dor E o terceiro varão Ele não foi pra cá E o que a relação de morte Se chegou o varão de guerra E o que a relação de morte E o vencido feliz de serão Está dentro da terra Mas o varão de guerra Mas o varão de guerra E o vencido feliz de serão Está dentro da terra Mas o varão de guerra Música 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 Música